Olá amigos e amigas, aqui quem fala é a prefeita Fernanda aqui, direto de Brasileira. Hoje, dia 10 de julho, foi feito o lançamento oficial do aniversário da cidade. São várias programações que começam no dia 24 de junho e vai até o dia 10 de julho. Está incluído entrega de ruas, ramais, espaços públicos, biblioteca municipal, espaço para educação, várias atividades no ciclismo, vaquejada, futsal, voleibol, mas também fizemos o lançamento do maior carnaval fora de época do estado do Acre, que é o Carnavale. E o Carnavale vai ser durante três dias, dia 1º de julho, 2 e 3. No dia 1º, na sexta-feira, vai ter a banda Babado Novo. No dia 2 de julho, nós vamos ter a apresentação da banda Araqueto e Margarete Minezes e Banda. E no domingo, também, várias atrações aqui do nosso estado. São nove atrações, são 25 horas de música com vários parceiros envolvidos. Quero aqui agradecer ao governo do estado do Acre, a pessoa do governador Lais Galilí, a empresa Bialson, a Linha Terezinha, várias pessoas envolvidas. Nós vamos ter a apresentação do Alan Bucário, Ferdinei Rios, Sandra Mello, Banda Regaçaê, Banda Perfil, Cobras Bense, DJ Alessandro, DJ Edson aqui da nossa região, Luan Lima também, que vai fazer essa apresentação. Então, é muita gente envolvida para que possamos fazer um carnaval com segurança, com diversão, com entretenimento, assim como o brasileiro gosta de receber. Então, muito obrigada. Então, todos convidados. Obrigada.